O fato de ter sido dada a oportunidade para que a Patrícia Mourinho falasse a respeito, a primeira reação realmente intempestiva, bateu o telefone na cara da repórter, que poderia não ligar mais, evidentemente, eu ligo para você, olha, eu tenho aqui tais informações, estou fazendo uma matéria. Você bate o telefone, então está bom, você não quer falar. Claro isso, mas não, houve uma insistência e aí ela resolveu falar, já mais calma, já não tão surpresa ao ser questionada. Zangada. Já mais zangada, como ela mesmo disse, é bem lembrado, Paulo. Quando eu falei maldade, acho que isso mostra como as coisas se invertem muitas vezes em nosso país, e também em outros países, eu creio, que a gente está falando aqui do Brasil. Muitas coisas erradas ou não muito éticas acontecem por aí, e pouco se fala. Quando alguém fala, nossa, que maldade, maldade? Maldade de quem revela ou maldade de quem faz? Aí, para você em casa pensar. E também para você em casa pensar, especialmente você que é eleitor no Rio de Janeiro, e você que, eventualmente, é sócio do Flamengo e está em dia com as suas mensalidades. Você pode votar duas vezes na Patrícia Morim, você pode votar uma vez na Patrícia Morim, você pode votar nenhuma vez na Patrícia Morim. A escolha é sua. O Flamengo tem essa virtude, ao contrário de outros clubes, embora seja um clube politicamente muito confuso, que muitas vezes tem governos de coalizão, porque fulano quer uma chapa junto com a outra. A própria administração anterior, para não falar só de Patrícia Morim. O Delaide Umbrowski, que era o vice-presidente de Márcio Braga, assumiu a presidência por um longo período durante o problema de saúde que o Márcio teve. Ele era adversário político do Márcio. E os dois fundiram a chapa em uma só, Márcio presidente e Delaide vice, e os dois dividiram o mandato por conta do problema de saúde de coração que o Márcio Braga teve naquela gestão que terminou com o título brasileiro de 2009, surpreendente título brasileiro daquele ano. Então, o Flamengo permite que o sócio vote para presidente. Então, você tem o direito, você que é eleitor do Flamengo, que é eleitor na cidade do Rio de Janeiro, de votar duas vezes, se quiser, em Patrícia Morim, nenhuma vez, ou uma vez só. Você faz a avaliação. Você em casa vai dizer se isso é certo, se não é certo, se te incomoda. É a mesma coisa. Você mora num prédio, tem lá um síndico. E aí tem os caras que fiscalizam as contas do síndico. Aí o síndico tem uma empresa e ele contrata lá o cara que o fiscaliza. Será que na reunião de condomínio as pessoas vão achar isso legal? Acho que não. Mesmo que as contas sejam corretas, elas vão dizer para isso. Não está certo. Não pode ser essa pessoa. Se essa pessoa trabalha para você, ela trabalha para você. Ela não pode atuar aqui. Se ela atua aqui fiscalizando você, ela não pode trabalhar para você. Há um conflito. Estou falando num condomínio que é uma comunidade muito menor do que um clube como o Flamengo, que tem um orçamento, eu creio, maior do que a maioria dos municípios do Brasil. O dinheiro que movimenta o clube como o Flamengo é muito grande. Então acho que aí é uma matéria que não tem opinião, tem apenas informação, como deve ser. E as pessoas, opinião tendo entrevistados, não opinião da jornalista. E aí cada um tira as suas conclusões. Você para, vai no site, vê de novo se quiser, reflete a respeito, pode ampliar um pouco esse leque pensando também sobre outras questões que eventualmente conheça ou tenha se deparado com elas ao longo do seu dia a dia. Não só essa questão do Flamengo. E você vai tirando conclusões e vai refletindo a respeito, vai formando opinião. e a partir daí você pode tomar muitas decisões.